Estão pedindo pra você fazer o... Como é que é o... 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 O bordão... A leite quente. Tá pagando. Como é que é o pessoal? Fala pra ela fazer um pouco aí como é que é o... Eu tenho. Só me falta, amigo Gramu. O que que é? Eu tô pagando! É isso. Foi uma promoção nacional, rapaz. Cara, você... E aí, quando chegou esse sucesso todo, você esperava isso? Não. Como é que foi pra você? Porque, porra, você tava ali... Ralando, ralando, de repente você fez bom. Não imaginava. Que foi imediato, né? Não, foi muito. Foi, foi. Foi assustador pra mim. Foi assustador, né? Foi assustador. Não foi muito legal, não. É mesmo? Mas por que não foi muito legal? Eu falei, vou ter que fazer uma plástica na cara, mudar de nome, mudar de endereço, mudar de tudo. Mas por quê? Te incomoda as pessoas de querer te abraçar, te beijar? Dá medo, né? Dá um pouco de medo. Tem uma coisa de... Tu tem essa parada? Ah, eu acho que é uma responsabilidade muito grande. Você... E eu era uma pessoa muito livre, Serginho. Eu era assim... Eu me lembro que eu tava com uma amiga minha, Flávia, na praia. A gente viajou pra... Pra... Trindade. E eu ia pra praia e eu fazia uma parada de mão, assim, e caía de cara na areia. E as pessoas vinham perguntar se eu tava bem. E eu fazia isso de sacanagem. Sempre fazia isso. E aí... Você foi perraceta. É, eu era demais. Eu era muito livre. Ela era mó engraçada. Você foi. Ela é engraçada demais, Sérgio. E aí a Flávia falou pra mim assim... Aproveita pra fazer isso, porque é a última vez que você vai fazer. Eu falei, você tá louca. Jamais. Eu vou sempre fazer isso. E foi a última vez. Eu já não dava mais pra ir pra praia. Chegou um momento que eu não conseguia mais ir à praia. Era cheio de paparazzi na época, né? Hoje em dia não tem tanto. Mas na época era cheio de paparazzi. Aquilo me assustava muito. Porque eu era muito famosa. Mas não tinha grana pra me... Pra bancar essa fama. Não tinha... Eu não tinha uma analista que pudesse me tratar. Não tinha como pagar uma analista na época. Entendeu? Eu não... Eu fui... Vem, sucesso e faz. Tu tá falando sério. Você ficou assustada com a... Muito. Mas porque foi um sucesso retumbante, né? Foi muito grande. E a fama, ela é muito doida. Porque você tem que saber... Olhar isso com uma distância. Porque senão você acredita que você é uma pessoa foda. Que a pessoa fica... Você é foda. Você é foda. Você é foda. Aí esse é o problema. Você acreditar que você é foda. Você não é foda. Você não é melhor do que ninguém. Você não é... Entendeu? É todo mundo a mesma merda. Verdade é essa. Verdade. Todo mundo no mesmo lugar. A nossa contribuição social é essa. É ir... É fazer o outro rir. É levar uma... É levar um questionamento, uma crítica. Porque a comédia sem crítica também, ela não vale a pena. Né? A gente é estar aqui pra bater na cara do rei. Não tá pra sentar do lado dele. A gente tá pra sentar do lado dele, mas bater na cara dele. Não tá aqui pra... Pra chutar cachorro morto. Né? Não é fazer comédia... Sacaneando o outro que já tá fudido. É fácil. É ridículo. Né? É fácil. É... O negócio é a gente fazer... É... O nosso papel de levar questionamento. É a função social do ator, que é essa, né? Mas o que que te assustava? Você não gostava quando as pessoas vinham te abraçar e falar, poxa, você, eu adoro o teu trabalho, eu adoro... Aquilo te incomodava? Você achava que você saia da tua privacidade? Quando a pessoa, ela vinha com muita... Ela ficava muito emocionada, eu ficava me sentindo muito culpada. Eu falava, pelo amor de Deus, não me coloque essa responsabilidade, porque eu não tenho condições de levar. Eu sou só uma pessoa. O que que você quer? Você quer sentar aqui, conversar comigo? Você quer só ver que eu... Eu ficava querendo provar pras pessoas que eu era só uma pessoa igual a ela, sabe? Que, às vezes, a pessoa fica muito, né? Imagino que você tenha passado por isso demais, porque... É uma coisa gostosa, mas eu, por exemplo, quando eu tô meio chateado e tal, aí eu entro no meu Instagram. Aí as pessoas começam... As pessoas te elogiam no Instagram. Então, você se sente uma pessoa e fala, poxa, eu tenho importância pra alguém. Porque é legal quando o seu trabalho tem uma importância pra alguém. Porque, às vezes, você não sabe a importância de dizer isso. Eu sou grata e eu, cada história que eu escuto, e eu escuto muita história assim, eu tava doente e você me fez sorrir. Eu perdi minha mãe e eu dei a minha risada. Isso, eu falo assim, é por isso que eu continuo. Por isso que eu continuo. É só por isso que eu continuo. É isso. Por causa dessas pessoas. É isso. Agora, por outro lado, é uma responsabilidade muito grande. Porque você é só... É um ser humano, né? Então, às vezes, você tá, por exemplo... Já aconteceu muitas vezes eu passar mal, ir pro hospital e os enfermeiros tirarem foto comigo, no velório do meu avô, a pessoa me dar tapa na cara, a pessoa chegar pra mim e falar assim, você é muito mais bonita na televisão do que ao vivo, a pessoa tirar o meu óculos e falar, tira uma foto comigo, vai ter que tirar uma foto comigo, quem mandou ser artista. A gente escuta muita coisa também, né? Claro que a maioria das pessoas são legais. Eu acredito no ser humano. Eu vou sempre acreditar no ser humano, sabe? Porque eu acho realmente que a grande maioria do ser humano é legal. Com certeza.